Olá pessoal, tudo bem? Na aula de pintura em tecido de hoje, vamos pintar animaizinhos, vamos pintar esse panda dentro da caixa, vamos lá então Vou iniciar a pintura com o 454 número 8 e o amarelo BB na parte aqui de cima Você vai notar que eu pego uma quantidade de tinta que dê para me trabalhar aqui a área onde eu estou iniciando, mas eu não aplico diretamente no tecido e a fundo não, eu vou aplicando a tinta de leve, para que a tinta não entranhe em uma só área, ou seja, ela seja bem distribuída aqui no tecido E a medida em que a tinta vai se desgastando, eu vou esfumando essa tinta Eu torno a pegar uma pequena quantidade de tinta e vou aplicando de leve no tecido Esfumaço Existem aqui alguns raminhos de bambu, eu vou respeitar eles, eu podia até passar nele todo já que as folhas do bambu vão ser verdes Mas eu prefiro respeitar e trabalhar só o fundo, respeitar que eu digo, eu não passo a tinta amarela ou amarelo nas áreas das folhinhas, eu trabalho só aqui o fundo, tá bom? A caixa aqui, onde o pandinho está dentro, eu também não trabalho, ou seja, eu vou só trabalhando o fundo, tá bom? Porque quem me conhece já sabe que eu vou trabalhando gradualmente, ou seja, aos poucos Isso me dá segurança e controle daquilo que eu estou fazendo É o 454 número 8, tá gente? É um pincel que dá bastante segurança para a gente trabalhar Em áreas assim bem fechadas, como vocês podem ver nesses cantinhos assim Precisa sim um pincel aparado e lixado Porque se não, a tinta vai ser espalhada em áreas indesejadas, ou seja, nas áreas que nós não queremos espalhar Então precisa ser um pincel aparado e lixado Nós vamos aplicar o amarelo bebê aqui também, na parte de baixo aqui do fundo E você está notando que tem umas folhinhas aqui, não é? Então nós vamos trabalhar aqui embaixo dessas folhinhas também Fazendo a base aqui para elas Porque senão vai ficar aparecendo como se as folhinhas estivessem flutuando, não é? Então nós temos que fazer aqui Com o amarelo A base Para que a gente possa trabalhar Essas folhinhas caídas aqui no chão Vamos agora trabalhar a caixa A caixa tem esses dois detalhes Esse detalhe aqui E esse detalhe aqui Nós não vamos trabalhar essas duas áreas por enquanto, tá? Nós vamos trabalhar com o 454, o número 6 e o marrom Nós vamos aplicar aqui Nas áreas mais sombreadas aqui da caixa O 454, o número 6 e o marrom Eu aplico uma pequena quantidade de tinta e já vou esfumando Como eu apliquei diretamente no tecido A trama do tecido automaticamente puxa essa pequena quantidade de tinta Então não posso me demorar em esfumar Já vou fazendo aqui As áreas em destaque, as áreas de sombra Eu paro antes que a tinta seque aqui Nessas áreas e venho esfumando Vamos aplicar aqui A tampa da caixa está caída aqui Então ela vai fazer uma sombra onde ela está colocada Tá vendo que a tinta está se desgastando? Está acabando aqui a tinta do pincel Então essa é a hora de esfumar Eu retiro a carga de tinta que estiver do pincel E vou esfumar aqui Não posso me demorar em esfumar Porque senão essa tinta seca e aí não dá mais para esfumar É por isso que eu falo para vocês Que pintura é tempo e quantidade Tempo de execução das pinceladas A disposição das tintas E quantidade Quantidade também das tintas Que a gente coloca Tempo e quantidade Dosando sempre bem Tempo e quantidade Vamos trabalhar Embaixo aqui do adesivo Ou seja Dessa Dessa colagem que está aqui na caixa Nós vamos trabalhar também com o marrom Aqui embaixo da patinha do Do panda Vamos criar uma sombra aqui Com o 454 número 8 E a tinta ocre ouro Eu vou aplicar em toda a extensão da caixa Com exceção desses dois detalhes No restante das áreas Eu vou aplicar O ocre ouro Agora eu posso pegar Uma quantidade maior de tinta Porque o espaço a ser pintado É grande Então eu posso pegar Uma quantidade maior de tinta Mas devo sempre Sempre buscar E indo Esfumando bem a tinta Não deixar a tinta Concentrada Numa só área Assim do tecido Vai ficar mancha Não é? Depois fica ruim Para apagar Então a gente deve Colocar bem de leve A tinta Bem de leve Para que a tinta Não seja empurrada Para a trama do tecido E deve esfumar Para ir espalhando A tinta Esfumar também Tá bom? Vamos preencher assim Toda a extensão da caixa Tá bom? Eu disse toda a extensão Da caixa Mas me veio aqui Uma ideia Então Eu vou Em vez de passar Em toda a extensão Da caixa Eu vou deixar Aqui a parte Da tampa E a parte Aqui de cima Da tampa Para me aplicar O clareador Incolor E fazer com que Essas áreas Elas fiquem mais claras Na secagem Então O restante Das áreas Que eu vou aplicar O ocre ouro Vamos trabalhando Que você já vai ver Então pessoal Passei a tinta Em todas Essas áreas Aqui da caixa A parte da tampa Aqui Eu vou trabalhar Ainda com Com O ocre ouro Mas só aqui Nas áreas próximas Ao marrom Onde eu apliquei O marrom Isso vai me garantir Uma sombra Bem construída Nas áreas Onde eu apliquei O marrom Eu vou aplicar Ainda O ocre ouro Sempre esfumando Bem Bom, então Eu vou esfumar Então eu vou esfumar Então aqui a tinta Esfumar bem E pronto Vamos aplicar Então o clareador Incolor Nessas áreas Que ficaram sem tinta A gente aplica O clareador O clareador Incolor O pincel Já está um pouquinho Sujo Do ocre ouro Não tem importância Já que o clareador Incolor Aqui É para deixar Essas áreas Numa tonalidade Mais clara Do ocre ouro Que eu estou usando Você vai notar Que a gente vai Umedecer Aqui Quando passar Aqui em cima A gente vai Umedecer O ocre ouro E vai trazer Ele Para fora E vai ficar Uma tonalidade Mais clara Aqui É a quantidade De ocre ouro De clareador Incolor Que seja O suficiente Para a gente Umedecer Aqui A trama Do tecido Pronto Já podemos Então voltar A trabalhar Com o ocre ouro Vamos aplicar Nas áreas Onde nós Iniciamos Com ele E vamos Esfumando Para cima Do clareador Então você Vai notar Que vai ficar Uma tonalidade Bem clarinha De ocre ouro Aqui nessas áreas Onde nós Aplicamos O clareador Incolor É uma técnica Que eu tenho Apresentado Não é E que Alguns 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 Colegas Não tem Mostrado Para vocês Então Então gente Se eu tenho Desvendado Para vocês Algo Que tenha Sido De importância No aprendizado Da pintura De vocês A maneira De vocês Me ajudar Também Me retribuir Não é mesmo É curtindo O vídeo Tá bom É compartilhando O vídeo É se inscrevendo É se inscrevendo No canal Fazendo Isso Vocês Vão Estar Me ajudando E me ajudando Muito 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 Aqui Também Nessa parte Da tampa Foi aplicado O clareador Eu vou aplicar Então Aqui O Acreouro Não esquece De esfumar Bem a tinta Vamos aplicar O marfim Aqui Nesses dois detalhes Aqui Da caixa Esses dois adesivos Que estão colados Aqui na caixa Vamos aplicar Aqui o marfim Tá vendo Uma 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 dica interessante Que eu dou pra vocês Também É quando vocês Foram Espalhar A tinta No tecido Você presta atenção Aqui na trama Dos tecidos E dá pra você Ver aí As linhas Aqui da fibra Do tecido Isso facilita Se você prestar atenção Aqui na Na trama Aqui Na fibra Não é Você Facilita Você A você Dispor Bem a tinta Tá vendo Facilita Bastante Se você Prestar atenção Nisso Gente Tudo é questão De observar Observar Bastante Tudo na vida Em pintura Não é diferente Então Eu começo Espalhando a tinta Aleatoriamente Mas sempre Que possível Eu venho E observo Aqui a trama Do tecido Eu vou usar O ocre ouro E vou Fazer uma sombra Aqui embaixo Desse Como se fosse Um vorex Aqui Fazer uma sombra Aqui E vou dar Uma envelhecida Aqui nesse Nesse adesivo Que está aqui em cima Vou fazer uma sombra Aqui embaixo Da tampa Da caixa E é muito interessante Fazer Dar uma envelhecida Aqui no Nesse detalhe Da pintura Tá bom Vou usar O Vermelho Natal E vou Começar A trabalhar Aqui A escrita Aqui Abaixo Da Aqui No detalhe Da caixa Com o 454 Número 8 E o verde Pistache Nós vamos começar A trabalhar Aqui as folhinhas Sendo que Nessa hora Tem que Você tem que Ter Noção Da troca De pincel Alguém pode Perguntar Mas o que é isso Quando As folhinhas Foram Bem pequenininhas Você vai ter que Trocar o pincel Para uma numeração Melhor Menor Esse daqui É o 454 Número 8 Então se eu Quero trabalhar Uma folhinha Bem menor Eu tenho que Pegar um pincel De numeração Menor Por exemplo Aqui é o Número 6 Eu vou Nessa folhinha Aqui menor Eu vou aplicar Então o Número 6 Com o Número 6 Essa é uma Das razões Não é Da troca De pincel Então pessoal Nós vamos Continuar Trabalhando Com o Verde Pistache As folhinhas Aí Nessa hora Estou preenchendo Todas as folhinhas Com o Verde Pistache Inclusive Essas Que estão Aqui em cima Da cabeça Do panda Eu podia Estar Trabalhando Já Algumas Folhinhas Mais escuras Mas para Para me Facilitar Eu vou Aplicar O verde Pistache Em todas As folhinhas Isso Vai Me adiantar A pintura E Se for O caso Se Houver Necessidade Se eu Ver que Há Necessidade Eu posso Criar Algumas Outras Folhinhas Aqui Está Vendo Já Com o Verde Pistache Quanto Mais Folhinhas Estiverem Aqui Não pode Ser Muito Tem que Haver Uma Harmonia Lógico Mas quanto Mais Folhinhas Tiver Maior Vai Ficar A vegetação Ali Por Trás Do Bichinho Então Nós Vamos Aplicar No Verde Pistache Tá Bom Então Pessoal Nós Vamos Pegar Agora O Verde Pinheiro E Vamos Começar A Fazer Os Contrastes Ou Seja Contraste Entre Luz E Sombra Vamos Começar A Fazer As Sombras Mais Propriamente Falando Com Verde Pinheiro Tá Bom Essa Folha Aqui Ela Tá Bem Dobrada Então Nós Vamos Na Dobro Criando Aqui Um Uma Sombra Que Nós Dobros Então Pessoal É Isso Agora Que Vai Definir Melhor Aqui As Folhinhas Você pode Por exemplo Com o Verde Pinheiro Criar Tá vendo Algumas Folhinhas Mais Escuras Que Estejam Lá Por Trás Tá vendo Isso Vai Enriquecer Aqui Os Detalhes Aqui Da Pintura Nós Já Fizemos As Sombras Aqui Nas Folhinhas Com Verde Pinheiro Nós Vamos Voltar A Trabalhar Com Ocre Ouro Sendo Que Aqui Na Parte Do Fundo Na Parte De Apoio Aqui Dos Objetos Da Caixa E Das Folhinhas Nós Vamos Criar Uma Sombra Com Ocre Ouro Tá 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 Vendo Aqui A folhinha Ela Tá Como Se Estivesse Flutuando Então Nós Vamos Criar Aqui Uma Sombra Pode Ser Com Ocre 454 Número Seis Ou Oito Nós Vamos Criar Aqui Uma Sombra Abaixo De Cada Folhinha E Da Caixa Coloca Sepolca Tinta E Esfumaça E Isso Que Vai Fazer As Folhinhas Parecerem Não Estarem Flutuando Ou seja Apoiadas Aqui No Fundo Tá 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 Esse Galinho Vamos Fazer Uma Sombra Aqui Nele Tá Vendo Automaticamente A folhinha Parece Tá Levantada Aqui Com Com 454 Número Seis E O Marfim Nós Vamos Procurar As áreas A serem Iluminadas Então Nós Vamos Aplicar O Marfim Pequenas Quantidades De Tinta Porque O Detalhe Aqui É Pequeno Não É E Nós Vamos Esfumar Criando Luminosidade Aqui Nas Áreas De Luz Aí Você Pode Me Perguntar Onde São As Áreas De Luz Nesse Detalhe Da Pintura É A Área Oposta As Áreas De Sombra O Verde Pinheiro Foi Ali Aplicado Para Me Dar As Áreas De Sombra Então Eu Venho Com Marfim Nas áreas Opostas E vou Iluminando Esfumando Tá bom Sempre Esfumando Aqui Tá vendo O Verde Pinheiro Tá aqui Tá vendo O Marfim Vem me Dar Iluminação Nós Vamos Aplicar O Terra Queimada Pra Definir Pontos Mais Obscurecidos Aqui Na Pintura Você Tá Notando Que Eu Só Coloco Uma Pintinha De Terra Queimada E Puxo O Pincel Isso Vai Me Dar Um Contraste Em Certos Pontos Focais Ou Seja Nos Pontos Focais Onde O Nosso Olhar É Direcionado Pra Entender A Pintura E Isso Vai Nos Dar Um Contraste Legal Uma Definição Melhor Do Trabalho Você Pode Ver Aqui Tá Vendo Temos A Luz Que É O Marfim Temos A Sombra Que É O Verde Pistache Perdão Gente Vamos Começar De Novo Temos A Base Que É O Verde Pistache O Marfim A Luz E O Verde Pinheiro A Sombra Então Nós Precisamos De Um Contraste Maior Nesse Detalhe Da Pintura Então Nós Vimos Aqui Com Terra Queimada E Criamos Aqui Esse Contraste A Mais Que Define Melhor A Pintura Concordam Comigo Aqui Olha Mesma Coisa Aqui Só Coloco A Ponta Do Pincel E Puxo Tá Vendo Isso Me Dá Uma Definição Melhor A Sombra É O Que Nos Faz Entender Todo O Restante Da Pintura Ou Do Desenho Da Pintura O Pintura Com o Pintura Com o pincel 454 Número 6 E o marrom Nós voltamos A trabalhar As sombras Aqui Na caixa Vamos 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 acender As sombras Que É O Que Define O Trabalho É O Que Me Mostra Os Detalhes Da Pintura Aplico O marrom E Vou Dar Uma Esfumada Não Pode Ficar Sem Cor Já Que A Pintura Não Pode Ficar Muito Acinzentado Como Está Aqui Então Nós Vamos Acendendo As sombras Ganhando Mais nitidez E cor Em nosso Trabalho 456 454 Número 6 Agora Nós Vamos Trabalhar A iluminação Aqui Da caixa Com O 454 Número 8 E o E o Marfim Nós Vamos Aplicar Bem Nas áreas Onde Deve Ser Mais Iluminada Vamos Começar Aplicar Ali Depois Vamos Esfumando Para Fora Tá Vou Aplicar Aqui Na Borda Da Tampa Ou seja Na Extremidade Da Tampa Digo Da Tampa Da Caixa Não É E Vou Esfumando Para Cima Porque Essa Área Aqui No Limite Deve Estar Bem Mais Iluminada Todas As Áreas Onde Carece De Iluminação Eu Vou Aplicar Agora O Marfim Vou Esfumando É Luz Seca Gente Por Que Luz Seca Porque Toda Base Já Está Seca Então Eu Venho Com A Tinta E Trabalho Em cima Dessa Base Já Seca Não É Esfumaço A Gente Não Pode Deixar De Trabalhar Nas Áreas Em que Requer Uma Melhor Iluminação Para Uma Compreensão Melhor Da Pintura Eu Vou Pegar O Marrom E Vou Valorizar Um Pouco Mais A Sombra Vou Trabalhar Em cima De onde Eu Trabalhei Com O Acre Ouro Para Fazer A Sombra E Vou Acentuar Um Pouco Mais A Sombra Com Marrom Definindo Melhor Os Detalhes Da Pintura Nós 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 Vamos Vamos Vim Com Terra Queimada E Vamos Fazer O Mesmo Procedimento Que nós Adotamos Ali Nas Folhinhas Vamos Acentuar As Áreas Onde Requer Maior Compreensão Do Espectador Os cantinhos Eles tem que estar Bem definidos Para que o Espectador Não tenha Dificuldade Em Entender O Trabalho Então Eu Aplico Terra Queimada Pequenas Quantidades De Tinta E Obtenho Assim Uma Sombra Mais Mais Intensa Mais Forte E O Espectador Assim Tem Uma Facilidade Melhor De Compreensão De Cada Detalhe Da Pintura Eu Vou Usar O 454 Número 8 E O E O Branco Eu Vou Iluminar O Detalhe Aqui Da Caixa Agora A Intenção Não É Apagar O Que Foi Feito Aqui Não Mas Iluminar As Áreas Que Devem Estar Destacadas Com Iluminação Você Vê Que Eu Vou Contornando E Pronto Eu Devo Também Iluminar Aqui Vou Tampo Aqui Da Tampo Caixa Com Branco Também Isso Vai Emendar Mais Volume Na Pintura É Luz E Sombra Bem Dosada Gente E Aplicada Nas Áreas Certas É O Que Dá Volume Na Pintura Nada Mais Do Que Isso Eu Vou Pegar O Amarelo Cadmio E Vou Dar Uma Iluminada Com Amarelo Para Ganhar Um Pouco Mais De Graciosidade Aqui Na Caixa E Ficou Muito Terrosa Caixa Eu Quero Um Tom Mais Amarelado Então Trabalho Com Amarelo Cadmio A Luz E A Sombra Já Estão Prontas Então Eu Posso Trabalhar Tranquilamente Com Amarelo Cadmio Ganhando Um Tom Mais Amarelado Vai Enriquecer Um Pouco Mais Aqui Esse Detalhe Da Pintura Com O Filete E O Sépia Eu Vou Começar A Insinuar Aqui Uma Escrita Em Chinês Não É Mandarim Não Sei Para A Gente Enriquecer Um Pouco Mais Aqui O Trabalho Da Pintura Não Pode Ficar Aqui Esse Detalhe Aqui Sem Nada Vamos Então Enriquecer Dando Assim Detalhes Na Pintura Vou Preencher Todo O Olho Com O Verde Pistache Digo O Globo Aqui Do Olho Tá Só A Parte Do Globo Do Olho O Verde Pistache E O 454 Número 6 Pronto É o Suficiente Eu Vou Começar A Trabalhar O Pelo Panda Com 454 Número 6 E O Cépia O Cépia Aqui Vai Ser Só Para Demarcar As Áreas Mais Escuras Vou Aplicar O Cépia Para Demarcar Essas Áreas Eu Nunca Gosto De Trabalhar Diretamente Com O Preto Não Ainda Que O Preto Deva Ser A Cor Que Vai Prevalecer Mas Eu Trabalho Com Uma Outra Cor Dando Uma Base Para Ele Ser A A A A A A A A A Trabalhando Então Com Cépia Aqui Na divisa Aqui Dos dedos De um dedo Para o outro Eu vou aplicar Também O Cépia E Já Vou Começar A Trabalhar A Parte Escura Aqui Em Volta Dos Olhos A Parte Que Ficou Sem Tinta Aqui Vai Ser Branco Marcar Marcar Também Aqui O Focinho E a boca A Marca Marca Aqui Da Boca Com O Cépia Para Cima Isso Vai Me Dar Tonalidade De Cépia Mais Claras Aqui Onde Eu Estou Aplicando O Clareador Colou É Essa Mesma A Minha Intenção Que Isso Aconteça Eu Acabei De Aplicar O Cépia Então O Cépia Está Molhado Ele Só Deu Uma Puxadinha De Leve Então Ele Vai Ele Vai Correr Para Cima Aqui Da Onde Eu Aplicar O Clareador Se Eu Passar Por Cima Dele Eu Quero Trabalhar Aqui Também Mas O 456 Vai Ser Vai Me Atrapalhar Eu Não Quero Passar Para Onde A Deve Ser Branca 454 Número 6 6 Com Com o 454, o número 6 e o branco Nós vamos fazer o detalhe aqui em volta do olho Vamos colocar o branco aqui do olho Por um acaso eu avancei onde não era para avançar ali Apagando um pouco o verde pistache É só eu vir com um pouquinho de verde pistache E repor a área E vou aplicar o branco Nas áreas de pelagem, onde vai ser mesmo o branco Então eu já começo a preencher aqui essas áreas É preencher porque o acabamento só pode ser feito no final Então eu vou preenchendo aqui as áreas de pelagem com o branco Nas áreas bem fechadinhas tem que ser um pincel pequeno Então o 454, o número 6 Nas áreas mais abertas eu posso usar um pincel de numeração maior Preencher todas as áreas da pelagem Onde tem que ser o branco eu vou preencher com o branco Vamos usar o sépia e o 454, o número 6 Vamos fazer o contorno aqui no olho Ou nos olhos, não é? Devemos também já buscar fazer aquela parte mais escura lá Do olho Devemos também já buscar fazer aquela parte mais escura lá Então eu vou preencher o branco Eu vou aplicar azul cobalto em todas as áreas Onde eu trabalhei aqui com o sépia Ou seja, onde vai ser o preto do panda, não é? Então eu vou aplicar o azul cobalto com o 454, o número 6 Lembrando que esse azul cobalto é aplicado aqui nas áreas mais claras Ele vai dar iluminação ali Tá vendo? Aqui está quase sem tinta nenhuma Por conta do clareador incolor É onde eu vou aplicar ele Vai ser a área de iluminação Azul cobalto, tá gente? Você nota que eu não estou aplicando aqui onde eu apliquei o sépia puro, não Mas eu estou aplicando onde eu trabalhei com o clareador incolor Vamos utilizar o mesmo procedimento aqui nas patinhas E aí Então eu vou aplicar o clareador incolor Aqui está tudo Tudo bem Eu vou aplicar o clareador incolor Vamos aplicar sim Todas as áreas onde eu trabalhei com clareador incolor Aqui próximo ao sépia Ao sépia Esfumaça, tá gente Aqui já está com o branco, tá Já apliquei ali o branco Como você pode ver Só voltar o vídeo Agora sim nós já vamos trabalhar com o preto Notem que eu vou em cima do sépia Onde eu apliquei o sépia E já começo a trabalhar O preto E já defini Fazer aqui os detalhes Com a ponta do pincel 454 nº 6 Tem que ter bastante Observação Para a gente não fazer besteira Agora é a parte de acabamento Acabamento A gente iria tudo na pintura Sem acabamento Sem um bom acabamento A pintura ela fica Sem graça e sem vida Então vamos dar bastante atenção Aqui no acabamento, tá Então gente Vamos trabalhar com o preto Vamos continuar trabalhando com o preto Nas áreas onde nós trabalhamos com o sépia Escurecendo essas áreas E buscando Criar os detalhes Aqui na pintura Ó, pelagem Agora eu venho com o sépia E busco fazer Aquele tom intermediário Ali entre o preto e o azul Criando assim os detalhes Melhor aqui na pelagem E aí E aí E aí E aí Você nota que com algumas poucas batidinhas Eu consigo fazer o efeito da pelagem Se eu uso o filete para fazer isso Fica muito artificial Então a pintura perde um pouco o valor Vou criar um pouco mais áreas mais escuras aqui no nariz 454, número 6 Vou pegar o filete E ainda com o preto Eu vou contornar melhor os olhos Vou escurecer também um pouco aqui E definir assim melhor Posso escurecer um pouco aqui em cima Criar uma sombra aqui Com o branco nós vamos trabalhar o acabamento aqui da pelagem Você vai notar que tem uma carga de tinta muito grande Então daqui a pouco quando ela começar a puxar Eu dou uma esfumada, tá vendo? Eu dou uma puxada em cima Para não ficar tinta muito embolada assim Importante fazer o acabamento Para a pintura ficar Bem agradável, não é? Uma puxadinha de branco Eu dou uma queimada aqui no nariz Para iluminar E vou também com o branco Vou dar uma queimada aqui no verde Do olho Tem que ter cuidado para mim não mexer nas outras áreas Só no verde Vai dar uma iluminada aqui Ainda com o branco nós vamos iluminar A parte mais escura aqui do olho Dando vida assim ao bichinho Terminamos pessoal Assim a aula de pintura em tecido Com o tema de animaizinhos, tá? Panda na caixa Ok gente? Espero que você tenha gostado dessa aula Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o nosso canal aí no YouTube Eu digo nosso canal porque é nosso mesmo, tá gente? É feito com muito carinho Para que a gente possa sim Repartir conhecimento, não é? Porque quando você comenta e traz algo novo para mim Eu também estou recebendo de vocês, ok gente? Não esqueçam de dar a sua curtida Se gostou, não é? Se não é inscrito, inscreva-se no canal Compartilhe, gente Abraços e até a próxima aula Abraços 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 Abraços